Muito bom dia a todos e a todas, senhor presidente, vereador Flávio Cassina, que preside os trabalhos nessa casa legislativa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, meus cumprimentos a quem nos assiste através da TV Câmara, canal 16, e as pessoas que nos assistem pela internet, através das redes sociais, meus cumprimentos. Quero cumprimentar aqui em especial o seu Irani, nós ouvimos atentamente aqui a sua reivindicação e estaremos buscando, senhor presidente, de alguma forma, tentar ajudar esse grupo tão importante que é o pessoal do Brick Caxias, nossos amigos artesões. Eu também sou artesão, então me sinto contemplado. E esse senhor, na sua simplicidade, seu Irani, que eu ouvi atentamente suas palavras, tem todo o nosso respeito e nós vamos procurar, de alguma forma, tentar ajudar. Novos pares, quero fazer um agradecimento especial ao Jornal Pioneiro, me deu mais uma meia página aqui pela terceira vez essa semana. Estou grandão, né? Estou grandão. Então, é importante, imagina se eu tivesse que pagar isso. Um pedacinho desse tamanho aqui, em época de eleição, é R$ 3.000. Duas linhas, duas linhas, né? Lá na última página, é quase o salário do vereador. Só essa semana eu tive três, se somar tudo, acho que tive uma página e meia, quase. E assim, faço esse agradecimento ao Jornal Pioneiro e, ao mesmo tempo, vou fazer uma crítica. Vou fazer uma crítica. Porque a imprensa, nobres pares, ela vive, ela sobrevive, né? E nós temos aqui no plenário vereadores que trabalhavam na imprensa, né, vereador Alberto? O senhor sabe bem como é que funciona? Não trabalhou nesse jornal aqui, mas o senhor é jornalista, né? Jornalista, o senhor sabe. A imprensa, ela vive, ela sobrevive de notícias e, principalmente, de polêmica. Porque notícia boa, notícias boas, na concepção deles, não dá ibope. Não vem de jornal. Notícia boa não vem de jornal. Só desgraça, tragédia, confusão, polêmica, né? Polêmica. É que eles gostam, né? E gostam de ditar regras, né? De querer pautar essa casa. Pautar essa casa. Em alguns momentos, gosta de jogar lenha na fogueira, joga lenha na fogueira para tentar jogar um contra o outro, porque daí vai ter discussão, vai ter comissão de ética, vai, né? Então é isso aí que eles gostam. Então, saiu meia página aqui hoje. A minha foto ali, eu não gostei muito. Não gostei muito, porque eu me acho mais direitinho. Me acho mais direitinho. Mas eles tiram 100 fotos. Eles tiram 100 fotos. Quando eles vêm aqui no plenário, aqui, parece aquele caçador ali com sniper. Fica ali, tu olha para um lado, um clique. Tu olha para o outro lado, outro clique. Tiro 300 fotos. Se 299 saiu boa, eles não colocam. Aquela que eu saí direitinho lá, né? Com pose de grandão, eles não colocam. Agora, eu fui ali dentro tomar um café, baixei a cabeça, tomando um cafezinho. Aí, bota ali aquela foto como se, se eu estivesse pensando, poxa vida. Vereador Bandeira veio falar aqui com a vereadora Paula ali, fez um sinal de dois ali. Dá a entender, né? Dá a entender que ele estivesse falando, ó, tem mais dois votos contra o guerra. É tudo, sabe? É tudo nos mínimos detalhes, né? Então, por favor, né? É que ainda mais hoje, nos dias atuais, aquela verba de publicidade, né? A verba de publicidade, ó. Aí, meu amigo, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. Eu estava assistindo hoje o Bom Dia Rio Grande, né? Bom Dia Rio Grande. Pessoal lá reclamando de rua, lá de lugar de invasão, de coisa que... Olha aqui, essa rua aqui. Aí, tu vai ver, vai procurar saber. É uma invasão lá. Nada a ver. Claro que numa invasão não vai ter esgoto, não vai ter nada, né? Não vai ter rua. Mas eles falam como se fosse uma rua do município, tudo certinho, que o município não está dando atenção. Aí você vai ver por quê? Porque não tem verba de publicidade. Então, é, então vamos bater. Ah, a coisa vai pegar. Não quer investir em nós? O bicho vai pegar, então. É assim que funciona, todo mundo sabe. Ninguém é trouxa. Né? Então, colocaram aqui, e eu não quero ficar recozinhando, né? É brabo comer comida esquentada, né? É, às vezes a gente come, né? Mas aquela... Não, tu esquentar uma vez, tudo bem. Mas aquela comida requentada já de semana, é brabo, cara. É brabo. Não tem quem resista a uma coisa dessa. Aí colocando aqui, ó. Colocaram a minha fotinha, a mais feia, né? Repito, eu me acho um pouco mais direito. Presidente Cassina, declaração de líder, eu posso? Aí colocaram aqui a questão que eu falei do vereador Bandeira. Vereador líder do governo, Renato Guerra, em outras palavras, está confirmando que tem troca-troca, que tem toma lá e dá cá. Se aqui embaixo mesmo eu falei aqui, ó. Renato Lunes, né? Aqui, ó. Que é Renato Guerra também. Nasci na guerra. Nasci na guerra e vou morrer na guerra. Até poderia, acho até que vou adotar esse nome, Renato Guerra. Não tem problema, porque eu apoio e sigo até o fim. Eu apoio e sigo até o fim. Tem algumas pessoas que apoiaram o Bolsonaro. Teve deputado que se elegeu nas costas do Bolsonaro e virou as costas agora. Agora, ele só se elegeu por causa do Bolsonaro, né? E agora está dando-lhe pau no Bolsonaro. Quer dizer, um sujeito desse nunca foi do lado do Bolsonaro. É oportunista. Né? Então está aqui, ó. Nunes tentou contornar. Disse que não estava atacando ninguém, apenas frisando que o governo não vai conseguir fazer tudo. E eu repito, o governo não vai conseguir fazer tudo. Vocês tiveram três mandatos, vocês não conseguiram fazer tudo. Por que que o prefeito Daniel Guerra em um mandato vai fazer tudo? Demandas atendidas. Está aqui embaixo, aqui, ó. Demandas atendidas do Executivo de algum vereador não são moedas de troca. Nunca foram. Eu estou afirmando aqui, não são. Então, se fosse assim, minha gente, todos que votaram aqui contra a admissibilidade, então é do lado do Guerra. Bem-vindo, vereadora de Ló. Bem-vindo, vereador Beltrão. Bem-vindo, vereadora Tatiana. Quer dizer que todos vocês que não, se fosse assim, é claro que não. Não tem nada a ver. Mas isso aqui é jogar lenha na fogueira. Sabe? É querer causar polêmica. Mas eu, naturalmente, eu já sou meio polêmico. Não precisa causar polêmica, eu já sou meio polêmico. Então, quero dizer que não existe, nunca existiu Toma Lá, Dacá. Os vereadores que tiveram demandas atendidas tiveram, porque foram demandas para a comunidade. Para a comunidade. E a gente, quando a gente atendeu essas demandas, a gente não exigiu, não teve negociata, não teve, ó, nós vamos atender essa tua demanda aqui e lá na frente tu vota com a gente. Não. O vereador Bandeira sabe que ele sempre, né, os outros vereadores, vereador de Carlos, como eu citei ali, né, tiveram, como eu falei e repito, tiveram várias demandas aí atendidas, muito mais que esse vereador aqui na condição de líder, e a gente nunca cobrou nada. Eu só falei ontem, e assim já concluo, senhor presidente, que a justificativa, na minha opinião, não foi legal. Só isso. Obrigado. Hello.